Eu estava procurando um lugar onde pode levar doações para entregar ali no local e não conhecia, sabe? Aí eu fiquei sabendo do Lar Tereza de Jesus, que é uma casa de apoio a pessoas com câncer, que fica na Avenida do Contorno 9297. E que o local onde se faz as doações é no número 9287 e os horários de atendimento lá é de 7 às 19 horas, de domingo a domingo. Então, facilitou, né? Porque às vezes a gente tem alguma coisa para entregar, para levar e saber do endereço assim é mais fácil. Então, eu fui lá levar algumas coisas. Eles também recebem todo tipo de doação. Roupas, calçados, alimentos e também coisas grandes como sofá, né? Essas coisas assim. Só que os volumes grandes, como por exemplo sofá, tem que ser agendado nos dias também de semana, né? De segunda à sexta, no horário de 7 às 19 horas. Porque eles pegam no endereço da pessoa, né? Por isso que tem que ser agendado. Eles buscam no endereço, aí fica mais fácil para eles o agendamento no dia de semana. Final de semana não, final de semana é para levar coisas menores, né? Sacolas com roupas, bolsas, alimentos, água, tudo isso. Porque ali é uma casa de apoio, onde apoia as pessoas com câncer, né? Às vezes muitas pessoas que vêm do interior, né? Bem organizado lá, é um lugar bem bacana. Vale a pena conhecer, né? Quem gosta de fazer doações, quem gosta de fazer, é um local interessante, né? E faz bem, né? Sempre colaborar, sempre ajudar. E é bem organizado. A gente sabe que vai ser bem distribuído para as pessoas certas, né? Bem... Obrigada. Obrigada.